Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. O bairro da Rocinha, na zona sul do Rio, tem cerca de 70 mil moradores, de acordo com o censo de 2010, e está ocupado, desde novembro de 2011, pelas Forças de Pacificação, para a implantação de uma unidade de polícia pacificadora. Após a ocupação, vários serviços públicos entraram na Rocinha, mas os moradores reclamam que a limpeza de ruas, recolhimento de lixo e pavimentação de vias e calçadas são feitos, basicamente, na parte baixa e em alguns pontos do bairro. Percorrendo a estrada da Gávea, encontramos muito lixo acumulado, e a falta de calçadas faz com que os moradores transitem pelo meio da rua, desviando da grande movimentação de vans e motocicletas que circulam pelo bairro. Em alguns pontos da estrada da Gávea, o asfalto é precário. Os moradores da Rocinha também reivindicam a criação de áreas de lazer no bairro.